Cadê o Oni, galera? Pô, desse Oni, gente. Eu quero tomar uma. Voltando 15 minutos pro show começar e o guitarrista Onipresente sumiu. O guitarrista Onipresente. O cara toca muito. Numas 15 bandas, mais ou menos. Você tem algum segredo? Muito estudo e onipresença. Onipresente. Só que não. Ah, relaxa. Você sabe que ele sempre aparece? Essa é a vocalista. O grande amor da minha vida. Esse sou eu. O chefe estrela. O melhor guitarrista da cidade. Formamos um belo casal. Trabalhar com um casal, você sabe como é que é, né? É sempre uma merda mesmo. A namorada? Fala sério, né? Toda loucura da cabeça dele, ele fala isso pra todo mundo. Mas é pura viagem. Ah, é lógico que ela me ama. Pergunta pro cafo. A vocalista? Uh, já peguei demais! O baterista cafajeste. É esse bicheiro aí, ó. O cara é tão canibal que ficha as mulher pra comer depois. Caixa postal. Olha a puta que pariu pra mim chega, viu? E pra piorar, tem o nosso empresário. Ele quase não fala. Mas quando abre a boca... E olha que vocês nem me sonham em perder essa porra deve ficar cheia, hein? Ah, esse show, né? É, como é que é? Perder esse show, porra. Eu tava ali por causa do show. Por causa da música, por causa da energia, da coisa, sabe? Show. Show me the money, meu amigo. Agora é show. Não é agora que é show, não. Toda hora é show. A gente tá aqui, galera. Oi, oi. Suvax. Eu tô aqui pra trabalhar. Suvax. E finalmente, o nosso baixista. Abandonado, fugiu do orfanato pra cair na putaria, até que foi resgatado por baixistas tibetanos. Bora encarar a real, gente. Faltam 12 minutos pro show. O guitarrista desapareceu. Acabou a suvaca de vó. Suvaco? Tá aqui, ó. E fede se a gente não passa a minâncora. Suvaco com vó? Aí eu não sei, não. Gente, peraí, eu tive uma ideia. Só o trabalho. Só. Ó, 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 ó. Feste. Ação. É muito efeito especial aí, gente, é muito. É muito efeito especial. Tá, lindo. Nossa senhora! E não me faz lembrar Sem bem Saber Mal jantar Sem bem Mantenha O que faz esperar Já vem Amém? Amém? Amém. Ah.